Oi cheirosas, a nossa resenha de hoje é de fragrância de Jean-Paul Gaultier. Quero apresentar a vocês esse maravilhoso aqui, Soul Scandal. Uma fragrância que fugiu um pouquinho do Soul Scandal tradicional, com a controversa nota de mel. Muitas pessoas não conseguem usar fragrâncias que tem a nota do mel muito pronunciada, e aqui, gente, a gente não tem a presença do mel. O que pra mim foi um grande auge, porque eu também tenho questões com a nota de mel. E aqui, gente, ele tá trabalhado numa doçura floral magnífica. Vou borrifar aqui e vou falar pra vocês um pouquinho sobre as notas. Ele já vai sair bem doce, bem feminino e maravilhoso, com frutas vermelhas aí, mais propriamente a framboesa bem gostosa, suculenta, polpuda, com um pouquinho de amargor. Mas ela se funde maravilhosamente bem com a tuberosa. A tuberosa aqui é a tuberosa contemporânea. Aquela tuberosa mais achicletada, bem docinha. Não é aquela tuberosa mais antiga, mais vintage que a gente encontra em perfumes clássicos. Não, aqui ela tá bem contemporânea, doce, maravilhosa. Que flor incrível, gente. Dá uma cremosidade única. A gente também tem um toque de flor de laranjeira, que traz esse lado floral doce. Então, vou esperando doçura, tá? Só que o grande auge dessa fragrância tá no jasmin sambac. O jasmin sambac aqui, ele traz esse lado que é perceptível por algumas pessoas, como cheiro de uva. Então, ele é bem doce, né? Parece aí chiclete de uva. Algumas pessoas têm essa percepção. Então, fica muito doce, muito gostoso, maravilhoso. É um perfume bem sedutor, bem quente, feminino. A gente tem também a nota de leite, que vem trazendo uma cremosidade incrível pra essas flores. Deixando, assim, tudo muito especial. Então, esse lado lactônico, ele vem abraçando essas flores e encorpando tudo. Deixando tudo muito cremoso. Nossa! E o perfume fica super durável, tá, gente? É um perfume que deixa rastro. Um rastro bem chamativo, bem sensual. É pra mulheres que querem causar. É um perfume que chama atenção, tá? É um perfume que vai ser notado. Não tem como usar essa fragrância sem ser notada. Ela é muito elogiada. Perfume incrível.